Fala galera, hoje um vídeo um pouco menos formal, né, aqui no sofá de casa, mas pra falar pra vocês uma coisa interessante que quando a gente dá chance pra procrastinar, a gente procrastina. Eu estava, acordei bem cedo, como de costume, e estava com minha esposa lá no quarto, ela saiu pra trabalhar, e eu pensei, ah, vou ver alguma coisa no YouTube, vou escutar uma música, depois eu levanto, e ó o meu cérebro querendo me sambotar, rapidamente já, eu peguei, levantei e tal, e escutei uma música, escutei duas ainda lá, né, e vi, opa, tá ficando confortável ficar aqui, já passou 20 minutos, daqui a pouco vai passar 30, 40, daqui a pouco vai passar a manhã inteira de sábado, daqui a pouco vai passar a tarde, eu tô vendo filme, tô vendo série, eu não produzi nada, eu tenho vídeo pra gravar, eu tenho compromisso com o canal, tô, né, todo sábado e quarta a gente lança vídeo, e tem compromisso comigo, com os estudos, eu me programei pra terminar um livro hoje de manhã, pra escrever mais um artigo, mais um capítulo, desculpa, do livro, e acabando, sentei a... Fiquei lá, né, escutei umas músicas, e a vontade parece que passou de fazer as coisas, de trabalhar, né, de produzir pro canal, que é o meu trabalho, o meu hobby, né, é um hobby que eu encaro como trabalho, porque a gente tem responsabilidade de levar isso, e agora vim configurar algo na TV, e fiquei pensando, enquanto atualiza o software, que como a gente, por maus hábitos, acaba deixando de fazer as coisas legais, as coisas boas da vida, né, por exemplo, deixei, e ele ia deixar de, talvez, gravar um vídeo como esse, ia deixar de criar conhecimento, né, de aumentar o meu conhecimento, no caso, lendo livro, ia deixar de escrever mais um capítulo do, né, mais um capítulo do meu livro, pelo simples fato de procrastinar, de estar ali querendo escutar mais uma música, ver mais um episódio, escutar mais, sei lá, ver mais uma série, um filme, e então o que eu tenho pra dizer pra você é cuidado, cuidado com a zona de conforto, essa é a zona de conforto, não porque é legal e que não deva fazer, mas cuidar pra não deixar de fazer o que é realmente importante, o que dá resultado na sua vida, pra ficar vendo um filme, vendo uma série, vendo alguma coisa, e a mensagem que eu quero deixar pra você é essa, quando tiver aparecendo muito fácil, muito confortável, é o teu cérebro buscando conforto, e você, nós fomos, né, o ser humano foi criado pra armazenar energia, e pra buscar sempre mais fácil, mais fácil, o que é mais fácil fazer, o que é mais fácil, e é por isso que eu te recomendo, então, se policiar, quando o corpo estiver querendo parar, descansar, não fazer mais nada, é sinal que a gente precisa fazer alguma coisa, tá, toma uma atitude, e deixa a procrastinação de lado, quantos sonhos, quantas coisas você deixa de fazer, por causa da procrastinação, por conta da, de deixar pra depois, desenvolver mais um episódio, quantos livros você deixa de ler, lá na frente você vai ser resultado de todas essas atitudes, hoje você é resultado, eu sou resultado das atitudes que eu tomei anteriormente, forte abraço, que Deus abençoe, até mais.